O que são anticorpos? Você já ouviu falar em anticorpos? Eles são proteínas que nosso sistema imune fabrica para nos proteger de partículas, substâncias ou qualquer corpo estranho que entre no nosso organismo e possa nos causar danos. Como um vírus, uma bactéria ou o veneno de um animal. Os chamados antígenos. Cada antígeno desencadeia a produção de um anticorpo específico. Assim como uma chave só serve na fechadura certa, se um anticorpo nos defende de uma bactéria, ele não será útil para nos defender contra um vírus, por exemplo. Se um antígeno que já nos criou o problema uma vez voltar a atacar no futuro, o sistema imune saberá reagir. É a chamada memória imunológica, que faz o organismo produzir anticorpos ou outras células com o mesmo papel quando é exposto novamente a um antígeno já conhecido. Esse mecanismo está no princípio do funcionamento das vacinas. Mas essa já é outra história. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto